E aí, pessoal? Eu sou a Melody e eu vou cantar essas músicas aqui pra Recalcada. Se liga aí, ó. E aí, pessoal? Eu sou o Arthur. Estou no Arthur. Estamos com mais um vídeo, porém esse vídeo é diferente. Mas quem vai ferrar sou eu. E hoje é dia de comemoração. Sim, comemoração pelos inscritos no canal. Nós somos já 300 inscritos. Nós somos já 300 inscritos no canal e eu resolvi fazer esses desafios. Eu pedi na página do Facebook que vocês enviassem sugestões para desafios. Os melhores desafios serão realizados aqui agora. E esse é o primeiro. Nathanael Rodrigues. Desafio você a beber ovo, mais shoyu, mais mescal. Obrigado, Nathanael. Muito obrigado. Copo. Não vou falar a marca do Todd, tá bom? É que é bonitinho, sei lá. É meio gótico. Eu sou super joado com comida. Ué. Eu preciso. Tá bom, né? Tá bastante bom. Sério. Alan Hidalgo. Você recriara as cenas do shortinho dançando ragatanga que você menciona no outro vídeo. Eu acho que eu nem sei a coreografia, sério. André, desafio ligar numa funerária e perguntar. Mas então, no céu tem pão? Eu vou só tirar uma dúvida, então. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala é o Otávio. Sim, Otávio. Eu queria saber o diferencial do plano no velório. Porque alguns oferecem até alimentação, né? A gente pode fazer o quê? Você falou no carro? Alimentação. E também no lanche. Eu tenho mais uma dúvida. No céu tem pão? Ligou. Rodrigo Amaral, conta pro seu irmãozinho que você quebrou, doou todos os brinquedos dele. Vem aqui perto, Lucas. Você não se vai prestar atenção do desenho. Olha aqui pra mim. Eu tô prestando vocês dois. Ó, tem dois óbvios, ó. É que eu preciso doar seus brinquedos. Todos seus brinquedos. Todos. Todos. Tudo bem, né? Elas não têm brinquedos, né? Meu pai, você fala um cachê de galantia. Pode ser? Não, aí você vai ficar sem brinquedo. Aham. 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 Abinho pediu pra passar trote pra alguém. Eu tô ligando pra Josi. Ela é do Paraná. Ela foi numa festa de calor. E ela não tem brinquedos. Alô? Oi. Quem tá falando? Oi. Oi, tá me escutando? Quem tá falando? Aqui é o Otávio. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria falar com a Josiane. Qual o assunto? É porque eu fiquei com ela, acho que foi sábado que a gente saiu. É você, Josi? Alô? Ela desligou. Mas vamos tentar de novo. Alô? Oi. É quem? Josi, é o Otávio. Não tá lembrada? Josi? Alô? Alô? É da Josiane. É da Josiane. Mas por que você não tá falando nada, Josiane? Você não tá lembrada? Alô? Josiane? Mais uma vez, porque eu sou insistente. Vou falar que minha namorada vai atrás dela. Você pode parar de ligar, por favor? Josi, eu só queria te contar uma coisa. Eu quero saber o que você quer contar aqui. Eu quero te ligar, por favor. Você pode parar de ligar, por favor? É porque, Josi? Minha namorada viu seu número. Ela ficou bolada. Ah, por favor. Caraca de... A história vai me encerrar. Josi? Que Josi? Não é Josi, caralho. Josi, calma. É porque minha namorada viu seu número no telefone. E ela ficou muito bolada. Tá mais fantástico do que tá fantástico. A gente mal conversou. Por favor, você é a de toca. Quem tá falando? É um burro, né? Quem tá falando? Oi, quem tá falando? Alô? Eu me pergunto. É a Josiane. Deixa eu falar com a Josiane. Eu não vou deixar você falar com a Josiane. Porque ela não quer falar com você. Eu sei o que eu faço. Se você pode parar de ligar, você tá parecendo uma trouxa. Mas é porque se minha namorada falar com ela, ela vai ficar bolada. Quer sua namorada? Vai se falar. Vai se falar com a sua namorada e vem falar com ela, então. Não, ela não pode falar com ela. Mas e daí? Você vira você? Mas eu tô ligando pra Josiane, me dá uma força. Eu tenho uma namorada. Mas, peraí. Se ela perguntar, então, pra ela Josiane, fala que a Josiane não me conhece, cara. Tá mais, tá mais? Ei. Que foi? Oi. Oi. É a Josiane? Não é a Josiane. Mas como é que eu vou fazer pra falar com a Josiane? Se minha namorada falar com a Josiane... Nossa, eu tô fudido. É brincadeira! Ah, é que é brincadeira? Quem tá falando? É o Arthur. Arthur, não vou assistir mais que eu vi. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dê seu like aqui no vídeo. Curta a página no Facebook. Me adicione nas redes sociais. E deixe seu comentário aqui de próximos, futuros desafios, talvez. Muito obrigado aos envolvidos no desafio. Um beijo e até mais. Tchau.